Um dos maiores clássicos da literatura mundial fala sobre aqueles que não têm valor. Aqui temos para hoje Sancho Sineas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Os Miseráveis, de Vitor Hugo, uma das obras principais para nós estudarmos e compreendermos tanto o Romantismo quanto o século XIX. Justamente por estar enquadrado dentro de um período que nós já estamos falando de literatura, mais de artes, de mudanças políticas sociais, entre várias coisas. Pelo período histórico, um movimento sério e muito complexo, nós vamos tentar apresentar uma breve resenha sobre Os Miseráveis, mas nós queremos destinchar aspectos do livro, da obra, das personagens no decorrer do ano 2018. Os Miseráveis foi escrito de maneira agradável para fácil compreensão, porque ele foi feito para ser publicado mesmo. Em 1862, a sua publicação foi simultânea em vários países do mundo. Temos que entender que o barroco, por exemplo, que nós tratamos aqui nesse ano, terminam para dar entrada ao neoclássico, uma retomada da antiguidade, da vida da Crécia em Roma. E é dentro do período neoclássico que a Revolução Francesa toma proporções, acontece e termina também. Isso nos anos de 1788 e 1789, que ocorreu a grande Revolução. E o Romantismo, ele se dá depois desse período, e vai retomar vários valores, tanto do barroco, quanto mais antigos do período medieval, e não neoclássico. Os Miseráveis já se encontram no período do Romantismo, que é posterior, no século XIX. Vai roubar um período de 1812 a 1832. Ele fala de uma revolta na Rua de São Denis, que foi uma revolta estudantil. Ocorre depois, na metade do livro, e vai pegar uma boa parte, uma das melhores partes, inclusive. Vai apresentar o início de uma modernidade, mas nada com a Revolução Francesa. Ainda que, por várias vezes, o autor mencione tanto a Revolução, quanto Napoleão, ou a Batalha do Alto Henrique, por exemplo. O que acontecia nessa época? Nós saímos do barroco, mas o Romantismo retoma esta dualidade, esse jogo entre opostos. É nesse período também que surge a história, que já havia nascido na Grécia, mas vai se sistematizando de uma forma mais intensa. Por causa disso, as artes, entre elas a literatura, se utilizam em análises históricas e psicológicas. Por isso que é nesse momento que surge o indivíduo. Não é à toa que, um século antes, na Revolução Francesa, nós tínhamos já os inícios ali de algo parecido com os direitos humanos. Que já é uma maneira de olhar o outro como indivíduo. O homem com identidade, com singularidade, ainda que seja ambíguo. Essa ambigüidade se dá pela construção subjetiva que o homem tem em si mesmo e pela sua complexidade. Sendo assim, as grandes obras desse período vão se utilizar do olhar individual, particular, singular, de algum personagem, de autor, do narrador que ele cria, sobre um período histórico determinado. Nós falamos que o Quixote era moderno, lembra? Então, ele é moderno a partir desse olhar particular que ele dá à sua atualidade. Por mais que seja devaneando e querendo voltar aos ideias passadas, mas é um olhar particular sobre o período no qual ele está ali situado. E essa história, esse período, também vai constituí-lo como indivíduo. É um jogo. Porque o que se falava do passado, se evangloriava no passado, de certa maneira era o época. Por isso que os livros e os textos dessa época vão valorizar o nacional, o país em qual eles estão inseridos. Até porque muitos deles estavam se independentizando nesse período ou quebrando antigos regimes, como é o caso da França, na Revolução Francesa, no século anterior. E os Miserables, eles acabam se tornando um clássico por causa disso. Ele tem esse olhar humano, estreitamente adaptado a qualquer região do mundo, se compreender não, mas também ele fala daquilo que é francês. Esse traço humano dos Miserables se dá pelo gênio que estava escrevendo, um gênio romântico. Gênio no sentido de singularidade, de um autor romântico. E que é visto assim como um puxote, um ouro, ele não se enquadra nas suas visões de pensamento do período. E ele vai acabar passando isso para muitas das personagens. O Marius e o Ajo-Rap, por exemplo, não se compreendem dentro daquele período histórico, daquele gênio monárquico, entre outras coisas que aconteciam na França. Até no que consiste é o sentimento, eles não se enquadram ali. Tem um modo de se igualar de ser. E eles querem criar um mundo para eles, que eles possam ser eles mesmos. A história, o mundo, é reinterpretado de acordo com o olhar deles. Por isso que os Miseráveis e os livros desse período se tornaram clássicos. Porque nós nos apaixonamos por essa visão particularista dos personagens e do autor. Tanto Hugo como Goethe ou Dostoiévski continuam sendo lidos até hoje. O próprio Goethe vai dizer que o romantismo é uma doença. Porque ele fala de paixão. E paixão vem da palavra patologia. Aqui nós vamos ter o que é muito simplificado, mas que é totalmente romântico. O sonho, os devaneios, as utopias. A maioria das personagens desse livro vão sonhar com ela. Ou a loucura e a malancolia que esses devaneios, que essas utopias, podem levar. E que chega a levar determinados personagens. Chega a levar o Javer até um final trágico. Chega a levar o Javer até a sua sublimação. Isso é retomado de um conceito que nós apresentamos aqui quando falamos do Barroco com Gabriel Orio. Que é o desencantamento do mundo. Voltamos para um período de instabilidade social. Como pensamos que ele é complexo. Que ele é dual. E que o mundo não é perfeito. E há novamente um desencantamento com o mundo. Muito mais pesado, mais profundo que no Barroco. Por meio disso nós chegamos ao título do livro. Os Miseráveis. Aqueles que não têm valor. Porque por mais que sejam pobres ou ricos. Na sua grande maioria, tanto por uma miséria econômica, sim. Mas de não ter valor para os outros. De não compreender o seu valor perante a justiça dos homens. Perante a sociedade. Determinadas outras personagens. Como um escritor do período romântico. Um espírito milúrgico. Que ele cria o seu próprio mundo. Ele acaba trazendo um valor. E dando um valor humano. Para cada uma dessas pessoas. Porque no decorrer você vê que quanto mais miserável. Menos considerado ser humano. São tipos como nas novelas exemplares. No início de desenrolar o psicológico dessas personagens. Mas o Hugo não aprofunda isso mesmo neles. Por causa desse pequeno caráter psicológico. Daí eles acabam ganhando valor e voz. Nós vamos ter prostitutas. Nós vamos ter ladrões. Ex-prisioneiros de Las Valés. Esses tipos vão ganhando uma certa individualidade no decorrer da obra. Na minha visão, essa não é a história do Jean Valjean. O Jean Valjean pode ser um ex-condutor de alguma forma. Para que todas as outras personagens se interliguem. Mas talvez porque a história dele seja a mais impactante. Mas não creio que seja o personagem principal. Acho que o fato de não ter o personagem principal reafirma essa condição de miséria. De não valor nenhuma das personagens. O livro é dividido em cinco partes. Em nove livros. Nem nós conhecemos o Monsenhor Bovenu. Que é o Bispo Didin. A Fantinho, o Javé, o Jevaljean. A Cosette, o Mário, o Sternadier. E todos eles, em maior ou menor grau, têm esse eu de Miojo. Esse eu criador de sonhos e utopias do seu mundo ali. Para conseguir sobreviver a esta miséria. Humanidade mesmo. E os três que talvez ganhem o maior destaque. Sejam sim, Jean Valjean, o Javé e o Mário. Fica esse jogo, essa dualidade. Eles acabam descobrindo o quão miseráveis eles são. E eles vão buscar sublimar. No sentido de tornar-se sublime. De mostrar que eles são mais do que isso que a sociedade. Do que o destino está impondo para que eles sejam. E isso passa em uma cadeia, de certa forma. Que eles vão disseminando isso para as outras pessoas. E tanto eles se tornam sublimes. Para tornar a vida de algum outro menos miseráveis. Ou em relação a si mesmo. Isso que o Jorras se tornou o meu personagem favorito. Ele tem uma utopia tão forte. Ele pensa em si. Pensa nos amigos. Pensa no bem da própria França. E todas as jornadas que esses personagens irão passar do grotesco. Do miserável ao sublime. Que pelo menos eles estão tentando. Ou fazendo o inverso. E muitas vezes em alguns momentos. Só passam ali de um grotesco para um grotesco menor. E vai ser outra ideia do Goa. Em um prefácio do Pano. Que ele vai falar sobre isso. E que tem muito a ver. Com essas dualidades da história. Eles vão estar dentro de situações. Lugares miseráveis. Mas são pessoas sublimes. Porque vão tentar sair desse estágio. Através de motivos diversos. Pela fé. Devido a educação. Pelo amor. Pelo sonho de uma vida melhor. Por isso não há heróis ou vilões. Nos miseráveis. Há sim protagonistas e antagonistas. Mas todos são humanos. E mesmo havendo ricos e pobres. São miseráveis pela situação. Da sua humanidade. E podem alcançar o sublime. Através do seu espírito. Há planos de fundos. Há princípios. Há histórias. Isso tudo pode ser alterado. Pelo sonho. Por causa disso. O miserável pode estar empalhado. Dentro de uma família espiritual. Como o Quixote. O livro termina com a fugacidade do tempo. Com o barroco. Mostrando que os homens são pobres. Mas esse pó é complexo. Esse pó é uma mescla de miséria. De sublime. De luz interior. De desejos. De sonhos. Da esperança de ter algo melhor. Que não seja para si. Mas pelo menos para o próximo. E isso é o que nos torna humanos. Então é isso. Meus queridos cavalheiros andantes. Eu creio que uma resenha curta. Como essa não abarca tudo. Que esse livro magro. Tem muito a oferecer. Por isso nós estaremos em janeiro. E durante o resto do ano. Todo mês. Trazendo algum ponto. Alguma coisa interessante. Alguma personagem. Dos miseráveis. Para debater. Se você já assistiu. Hoje na lei. Os miseráveis. Coloca a sua opinião. A sua análise. A sua interpretação. Como essa. Nós vamos estar aqui. Trazendo outras também. Não se esqueça. De participar do nosso sorteio. Para a gente informar aqui. Assistir um vídeo. Que está aqui em cima. Um feliz natal. Mandado especial. Que retrata isso. Como nós somos miseráveis. Através desse presente. No céu. Que nós podemos. Estar com o sublime. E nos tornarmos assim. Se estivermos ligados a ele. Nos vemos amanhã. Que possamos sair da biblioteca. Viver a lente. No meio de vento. Valeu.